Já chorei demais O que eu quero agora é ostentar sorriso Situações não fez de mim um bom rapaz Tudo é aprendizado, hoje eu sei o meu caminho Tempo passou, menor cresceu e agora a mente tá mudada A ausência dos meus parceiros ensinou Que o crime não compensa, a cota é ir pra batalha E os comédia nunca deu nada e sempre desacreditou Da nossa vida tá querendo informação E fica pousado no canhão que nós lançou Se é polvinho, pausa Vê as conquistas, mas não vê a realidade No dia a dia tô em busca da melhora Com a mais gata é só peão de Ducati Se é polvinho, pausa E se pergunta se meu ouro é de verdade Pro meu velhinho quero dar uma na visera Com a mais gata é só peão de Ducati Se é polvinho, pausa É o Acabito A ausência dos meus parceiros ensinou Que o crime não compensa, a cota é ir pra batalha E os comédia nunca deu nada e sempre desacreditou Da nossa vida tá querendo informação E os comédia nunca deu nada e sempre desacreditou